O aniversário de Jesus. Vim vestido de humildade para o meu aniversário. E vi pessoas sorrindo, vi pessoas correndo, vi pessoas chorando. Vestido de humildade para o meu aniversário, eu vim. E vi lá do alto das montanhas, gente tentando subir, e vi gente querendo descer. Vi pés pisando mãos e crianças esperando. Desci para o mar, senti maré alta, maré mansa, vi um homem criança afogado nas pedras. Um navio estava cheio de ratos e castanhas. Vi na televisão um homem, meu semelhante, dando caixas de champanhe a gente que não tem pão. E vi o vale, vi o verde, vi o rio cheio de peixes mortos, poluídos pelo óleo que a fábrica de brinquedos despeja do seu motor. Em todos os lugares, as pessoas que passavam tinham nos olhos escrita a preocupação. Procurei ser abraçado, compreendido, festejado. Afinal, 25 de dezembro era o meu aniversário. E eu só queria um presente, ver o meu povo contente, entende? De mãos dadas, todos juntos, cantando a mesma canção. Vim vestido de humildade para o meu aniversário. E as luzes da cidade quase me cegaram. Vi um bando de crucificados, uma porção de mulheres enfitadas, embrulhadas para presentes. E ouvi lindos cantos e sinos tocando. Vim vestido de humildade para o meu aniversário. E ninguém falou comigo. Natal de verdade é Natal com Jesus. Natal de verdade é Natal com Jesus.